Oi gente, vamos instalar nosso Adobe Aclobat Render? Então, esse é o link que eu mando para vocês, que vai direto para a página do Adobe. Aqui você vai escolher o país, Brasil. Aqui a língua, português, portuguesa, né? Aqui o português, ok? E aqui o programa, tá ali, Adobe Aclobat Render, ok? Agora vai, faça o download. Fez o download. Esse é o primeiro passo, tá pessoal? Esse link eu mando para vocês, sempre que vocês precisarem, sempre nos grupos e no nosso curso também, tá? Então, aqui está tudo explicando se você tem alguma dificuldade, né? Você vem aqui, clica ali em saber mais e aqui ele te explica o que tu tem que fazer depois que tu baixar, fazer o download, né? Você vai lá no Drive, onde você baixou, né? Vai em Downloads. Aqui é o programa que você baixou. Você clica ali e começa a instalação. Ali ele já está instalando, tá? Deixa ele acabar tudo ali em 100%, ele já está instalando, ok? Isso, a demora, se vai ser rápido ou demorado, isso vai depender da configuração do teu computador, né? Se o teu computador é mais novo, é mais antigo, né? E se é atualizar, é mais rápido, né? Porque daí só vai atualizar o teu Adobe. Então, aqui está baixando, já está instalando, aliás. Aqui ele já está instalando. A gente já baixou, já fez o download, agora a gente está instalando o programa no nosso computador. Aqui a gente vai em Concluir. Aqui abre essa janela aqui. E você já instalou, ok? Aqui você clica. Aqui ele está perguntando se você quer transformar o teu Adobe, sempre que abrir o PDF, o principal. Aí você diz que sim. Sim, quero. Então, toda vida que você abrir um PDF, ele vai abrir por esse Adobe atualizado, ok? Aí você tem a opção de imprimir um pôster, né? Aí você vem aqui, ó, vai abrir essa janelinha aqui. Você vem aqui e lê tudo, tá? Ele fala tudo. Aí você vai procurar o programa. Tá aqui ele, Adobe. Clica nele e dá um OK. Pronto, você já tornou ele o leitor principal, o teu Adobe principal. Sempre que você abrir um PDF, ele vai abrir. Então, já está aqui, ó. O instalado já é o principal. Toda vida que você abrir o PDF, vai estar aqui. Com essa opção, né? Vai ter a opção pôster, todas as opções que você precisa para imprimir os moldes. Qualquer molde em tamanho real, ok? Aí é isso aqui, tá gente? Eu espero ter ajudado. Beijos, até a próxima.